Olá, meu nome é Timbote. Minha função é ajudar o time. Eu estou aqui para dar recados, monitorar indicadores e ajudar o time sempre que for preciso. Ah, eu também sou o dedo duro e se alguém fizer besteira eu aponto o dedo na cara. De que forma que o Timbote pode ajudar no gerenciamento de equipes? Então, ele é totalmente programável, né? Então vai de cada equipe. Se a equipe quiser um Timbote Scrum Master, que é um líder de programação, ele desenvolve os programas para o Timbote ter as funções do Scrum Master. Se você precisar de um recepcionista, então você cria as ações para o Timbote receber gente, falar uma agenda, direcionar um visitante. Então vai da empresa e da equipe definir quais as necessidades deles e criar a programação do Timbote. Você é o desenvolvedor do Timbote. Quanto tempo você levou desenvolvendo essa tecnologia? Eu, quando eu inventei ele, foi seis meses mais ou menos que eu trabalhei em casa, o protótipo era de palitinho de sorvete. Eu fiz como uma brincadeira, né? Aí a DB1, que é a empresa que eu trabalho em Maringá, eles compraram a ideia e a gente está seis meses, oito meses, desculpa, desenvolvendo essa versão. Então esse protótipo aqui está com oito meses de desenvolvimento. Você já tem clientes para ele? Nós temos dois clientes grandes, a Uniciso Mar, que é uma universidade, e o Cicobra, que é uma cooperativa de banco, já fizeram a compra de alguns e já indicaram que querem comprar mais futuramente. Quanto é que custa o Timbote? Hoje está me dando por 10 mil reais, é versão de protótipo ainda. A gente não está fazendo venda aberta, ainda é como protótipo. Até o fim do ano vai estar com a venda aberta dele. Qual tem sido a principal aplicação para ele? Para que as pessoas, as empresas estão comprando? De início a gente criou ele para ler indicadores e dar informações sobre uma equipe. Mas hoje as empresas estão comprando isso pelo marketing, porque ele chama tanta atenção que acaba sendo um chefe bonitinho. Então, além de ter as funções de chefe, os clientes se encantam, ele dá um visual de tecnologia para a empresa. Então a gente acaba tendo um apelo de marketing bem forte. É por isso que as empresas estão se interessando bastante nele. Qual é a tua expectativa de vendas dele e de produção? Qual é a escala de produção que você vai ter para ele? Quais são os planos para o Timbote? Hoje o protótipo é feito em impressora 3D. Então, assim que a gente definir todos os materiais dele e todas as peças, a gente vai entrar na produção dele. Então vamos partir para o plástico injetado. Já estamos em contato com alguns funcionadores da China para comprar em atacado peças e fazer a montagem de Maringá. Então a gente espera que até o fim desse ano, começo do ano que vem, comece a produção em larga escala. Sair do protótipo e começar a produção dele mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.